Detalhe, o EWZ, que é o ETF, que é o IBOV em dólar, ele agora está caindo para caramba antes de abrir o mercado americano. Ontem, junto com o IBOV aqui, o IBOV fechou levemente para cima, só que fecha as 5 horas e o mini índice despencou depois da fala do Paulo Guedes, como a gente está vendo aqui. Então, hoje é mercado para baixo. O EWZ, mercado fechado, o relógio em vermelho, ele até fechou ontem no positivo, porém, agora está despencando no pré-market aí. Bom, vamos falar um pouquinho de pontos de suporte à existência do mini índice. O mini índice fechou no R$ 110.070,00, aqui embaixo, o ajuste ocorre entre 17 horas e 17 e 15, você vê que o ajuste foi aqui, no comecinho, a gente olhando aqui embaixo, nessa região aqui, o ajuste ficou no R$ 111,00, R$ 4,66,00. Então, o que a gente vê para baixo em suporte aqui? A gente tem o suporte de diário no R$ 108,00, R$ 900,00, agora, simplesmente, o mini índice está despencando menos R$ 2,65,00, galera, R$ 107,00, R$ 150,00. Está lá embaixo, R$ 107,00, quanto que eu falei? R$ 107,00, R$ 250,00. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, R$ 107,00, R$ 250,00, já está atropelando uma série de alvos de número FII aqui, essas linhas verdes, e atropelando, inclusive, o suporte de diário. Então, repito, essa decisão do governo, não sabe nem de onde vai tirar dinheiro, de aumentar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família para R$ 400,00 até o final do ano passado, é uma coisa muito ruim. vai jogar a inflação lá para cima, e juros, por sua vez, o Banco Central será obrigado a subir juros. Subindo juros e inflação alta, tira dinheiro do povo, então, o governo está dando dinheiro com a mão, na realidade, ele nem sabe ainda de onde vai tirar esses R$ 400,00, e tirando com a outra dos pobres, ok? Não vou nem falar de resistência aqui, porque a gente vai ter que atualizar esses fundos aqui, esses 100%, assim que abrir. Abrir e fizer um fundo, não vou nem falar de... Então, todas essas linhas aqui, olha, agora está no R$ 108,00, subiu um pouquinho, R$ 108,00, está perto aqui do suporte de diário, vai abrir super fora da vana de bola. Já o dólar fechou no R$ 5,606, aqui embaixo também, olha, ele fecha, o ajuste do dólar fecha às 18 horas, mas o ajuste, ele ocorre entre as 15, 50 e 16 horas. Estava tudo indo bem aqui, o dólar estava até negativo e tal, de repente, vem o Paulo Guedes e fala que vai furar teto de galo, olha o que aconteceu com o dólar, lá em cima. Então, o dólar agora, ele está positivo, R$ 5,630, está no R$ 5,630 aqui, está na região aqui, um pouquinho acima do topo aqui, que a gente está vendo aqui, de ontem, porque da máxima de ontem, uma subida de mais 0,43. Naturalmente, assim como a gente vai ter que atualizar aqui os fundos, o mini índice está um pouquinho melhor agora, só 1% de queda, R$ 108,00, R$ 9,50, R$ 108,00, R$ 9,50, ela está no suporte de diário aqui. Se ele abrir aqui, a gente vai ter que atualizar esses fundos do mini índice, e o dólar, se abrir lá para cima, a gente vai ter que atualizar os 100% aqui, os fundos continuam, só para quem não entende. Então, o ajuste do dólar foi no R$ 5,547, como eu falei, linha preta aqui, e R$ 5,606 fechou na máxima do dia. Vamos ver aqui, vamos acompanhar um pouquinho os valores do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar, gráfico da esquerda, no Profit Chart, para a gente ver aqui como que está a evolução do leilão de pré-market. Olha, Profit Chart na tela, roda-teto azul, faixas azuis aqui, gráfico da direita, mini dólar, e gráfico da esquerda, mini índice. Olha lá, o mini índice está no R$ 109 mil, redondo aqui, menos 0,97, estava com quase R$ 2,5 no começo do estudo pré, R$ 109,00, lá embaixo, vamos ver aqui, é provável que ele faça fundo aqui, está aqui, o alvo do número FI é um pouquinho mais para baixo aqui, R$ 107,00, R$ 108,00, mais ou menos, tem o primeiro alvo de número FI aqui em vermelho, depois a gente tem o alvo de número FI em Fúcsia no R$ 106,650, então agora ele está no R$ 109,00, R$ 109,00, vamos ver aqui, R$ 109,00, R$ 109,00, é, está nessa região aqui, olha onde ele está aqui, dá para ver, e o dólar está mais 0,7, R$ 5,646, R$ 5,646, lá em cima, R$ 5,646, está nessa região aqui, vai abrir o mercado, vamos que vamos, né, então, atenção, eu vou deixar aqui o, eu vou deixar o Profit aqui, o MetaTrader, perdão, na tela, que fica mais fácil de enxergar os desenhos aqui, né, as projeções e retrações aqui de Fibonacci, do gráfico de 15 minutos, vamos colocar de volta o, acompanhe aí nas suas plataformas, o Profit Chart, ele traz isso, traz esses valores de pré-market. Agora, o mini índice, no R$ 109,00, R$ 109,00, R$ 109,00, é nessa região de suporte de diário, que é forte, né, vamos ver o que vai acontecer aí nessa abertura, galera, bons trades a todos, e o que que acontece aqui, o mini, vou até jogar lá para baixo aqui o meu controle de stop, e o dólar agora no R$ 5,650, quando abre muito, muito, olha lá, R$ 5,650, é uma região de número FII, vai abrir fora da banda de Bollinger aqui, aí a gente atualiza, né, o topo aqui, vamos ver se dá para, olha lá, deixa eu jogar até já um branquinho aqui, um pontilhado branco, para ver se a gente, olha lá, aqui, olha, para ver se a gente já deixa preparado aqui um topo, né, caso ele abra, ele está agora no 1%, 1.11, R$ 5,668, R$ 5,668, R$ 5,668, olha lá, R$ 5,668, tá nessa região aqui, ó, né, vamos ver se ele, de repente ele sobe um pouquinho mais, vem nesse alvo do número FII aqui mais para cima, R$ 5,721, que eu não acredito, e aí ele cai, com 1% eu não compro, eu não compro, R$ 5,669 agora, R$ 5,669, R$ 5,669, nessa região aqui, ó, tem um número FII, né, aqui, ó, que eu esqueci de marcar, que é esse azulzinho aqui, ó, R$ 5,664, R$ 5,669, pode ser que ele bata aqui e corrija, ok? E o mini índice no R$ 108,500 agora, R$ 108,500, você vê que está demorando até abrir, né, já são 9 horas e 1 minuto, R$ 108,550, R$ 108,550, onde que é isso? Está na região de alvo aqui, ó, alvo de número FII, né, pode ser que ele, mas é bom aguardar ele fazer um padrãozinho de 1 minuto, tá, não é, bateu aqui, já põe uma, a menos que você aguente e tomar um stop aí curtinho, então vamos ver o que ele vai fazer aqui, é isso aí, bons treinos a todos, vamos que vamos, mini índice R$ 108,600, R$ 108,600, aqui nessa região, ó, está na região aqui de suporte de ar, pode, podia até vir aqui no R$ 108, bola, né, tem um número FII aqui embaixo, ó, R$ 108, bola, vamos ver o que vai acontecer aí, é isso aí, R$ 9,2 e nada de abrir, ó, dólar R$ 5,669, pode até ser que ele dê um VAPT aqui entre leilão, tá, aliás, ele fez isso na segunda-feira, na segunda-feira, na terça-feira, na abertura ele entrou em leilão, já na abertura o dólar, ó, R$ 5,669, R$ 5,669, tá nessa região aqui, ó, R$ 5,669, 1.13, tá na região do número FII aqui, ó, um pouquinho acima, né, vai abrir, banda de Bollinger aqui, ó, bem aberta, vai abrir bem, então pode, esses dias assim eu gosto, porque são chances de você fazer, fazer bons trades aí, né, vamos aguardar, vamos aguardar, mini índice R$ 108,500, mini índice R$ 108,500, R$ 108,500, abrir o dólar, abrir o dólar, olha lá, abrir o dólar, vamos aqui, vamos, olha, vamos ver se ele vai fazer alguma, deixa eu colocar pelos cinco aqui, pelos cinco minutos, os dois, e o mini índice não abriu ainda, hein, mini índice não abriu ainda, vai abrir nos R$ 108,500, R$ 108,500, na região do suporte de, o dólar abriu ali, ó, eu já vou meter uma venda aqui no dólar, meter uma venda pequena, né, jogar lá pra cima, ok, então vamos ver se ele, olha lá, atropelou tudo, então agora, aquilo que eu falei, ó, aqui eu tento atualizar aqui os 100%, ó, ok, ó, todos os 100% aqui eu já vou atualizando, vou vender mais aqui, galera, vou vender mais, vou vender mais, vou vender mais, tá, então vendi o dólar, mini índice não abriu ainda, o dólar pode ainda dar um repique aí, tá, pra cima, vamos colocar o profit aqui, ó, deixa eu colocar o profit, só pra gente ver aqui o mini, ó, mini índice acabou de abrir também agora, vamos lá, olha lá, colocar o profit na tela, olha o dólar ali, ó, o dólar, ó, ainda dá pra vender aqui, né, e o mini índice, ops, o que aconteceu aqui? Não deu tempo de, porque eu tô pelos 15 aqui, colocar pelos 5, olha lá, mini, o dólar, eu vou vender ele aqui, tá, aconteceu aqui, só um minutinho, galera, bom, tudo bem, deixa eu colocar aqui o, deixa eu colocar aqui o meta aqui, ó, o meta na tela, meta na tela, meta na tela do Liuma, meta trader na tela, olha aí o meta trader, eu já tô, é, já tô aqui, ó, olha lá, já tô quase, né, vamos ver aqui, ó, tranquilo aqui, o mini, se ele mantiver esse topinho aqui que ele fez, ó, aqui no 75, pra mim ele não pode ganhar 80 aqui, né, ó, mini índice, mini índice, podia pegar a minha conta aqui, deixa eu colocar pelos 2 minutos, mini índice, ó, pra ver o negócio, olha lá, mini índice, vou comprar ele aqui, tá, não vou nem fazer RP, vou deixar ele pra fazer RP mais, mais comprido ali, e deixar um stop um pouquinho mais pra baixo, conforme foi, eu até, eu, ó, ele fez um fundo, onde que ele fez um fundo? Fez um fundo aqui no 108,500, ok? 108,500, eu comprei um pouquinho atrasado, mas comprei um pedaço, né? Ops, não pedi pra deixar isso aqui, ó, se ele mantiver o topo aqui, vai ter um micro, quem não comprou o mini índice, poderia comprar, o ideal, né, poderia comprar no, aqui, ó, poderia comprar no 108,730 aqui, ó, quem não comprou, tá? Então, vou deixar meu stop abaixo disso aqui, ó, e agora vamos colocar pelos 5, olha lá, o dólar tá querendo descer aí, fez um outro topinho um pouquinho mais pra cima, o dólar, né, fez um topo no 7,700, mercado é de risco, né, galera, não quer dizer que vai exatamente acontecer como a gente gostaria que acontecesse, mas, né, é para isso que a gente tem o stop, e vamos ver se ele realmente desce pelo menos um pouco aí, tô dizendo que ele vai descer pra caramba, mas pelo menos descer um pouco já vai estar de bom tamanho. Onde que tem um fundo aqui de 5? Tem um fundo de 5,83, fundo de 5,83, tô comprado no mini índice, tá? Se ele vier ali no, aqui não comprou, se ele vier no 720 aqui, ó, aí eu compro mais, vou colocar pelo 2, aliás, espera um pouquinho, antes disso, antes de fazer qualquer coisa, vamos atualizar aqui o fundo, né, atualizar o fundo comum aqui, ó, nessa linha amarela, jogar pra direita, depois o azul piscina, fundo, amarelo, jogar pra direita, e, ó, e o fúcsia também, dólar tá estressadão, hein, dólar tá estressadão, qualquer coisa eu stopo aqui e vendo mais pra cima, e o roxo também um pouquinho pra cá, olha lá, né, é isso aí, né, vamos que vamos, olha só, o mini índice subiu dos 108,500, já tá nos 109,50 ali, ó, só que a compra melhor não é aí, né, olha lá, entendeu? Vamos lá, vamos que vamos, vamos ver se dá certo aí, né, vamos lá, o dólar tá estressadão, né, né, vamos lá, galera, vamos lá, esses dias que tem esses gaps enormes aí, gap de exaustão, né, e são dias interessantes pra você fazer meta logo cedo, né, é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver se dá certo, ok, vamos lá, vamos subir aí, vamos lá, vamos lá, não perde mais, agora, ó, a compra melhor, ela é aí embaixo, como eu falei, ela tá corrigindo, né, tá corrigindo, vamos lá, colocar aqui, ó, deixa eu só melhorar aqui, ó, pelo 5, né, colocar pelo 2 aqui, já atualizei ali os topos de 5, atualizei, deixa eu ver, é, infelizmente, topo de 5 é lá em cima mesmo, ó, tem um topo de 5 aqui em cima, aqui no, topo de 5 no 112,300, nossa, se ele for subir, tem muito pra corrigir, ó, não sei se ele vai, ver se ele pelo menos vai chegar, mas teoricamente ele poderia vir, ó, na subida, no 38.2, que tá onde? No vermelho, tá no, só um minutinho, já era, só um minuto, galera, olha lá, o Francisco comprou 2, saiu de 1, protegido no 0, beleza, segura aí, ó, ele pode vir, o 38.2 tá aqui em cima, ó, ó, eu vou deixar o 5 pra sair aqui no alvinho, no 161.8, no 109, 460, ele poderia, teoricamente, vir nesse 38.2 em vermelho, que tá lá em cima, ó, onde ele tá aqui, eu vou jogar pra direita aqui, ó, fundo do dia, 38.2 tá aqui, ó, em vermelho, tô dizendo que ele vai corrigir tudo isso, 110,800, tem, tem 110,800, 1.800 pontos pra cima, é isso, é isso, é isso aí, né, e o dólar, ó, dólar veio pra baixo mesmo, tô vendido no dólar ainda, aqui não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô conseguindo vender, aliás, não, perdão, ele já tá subindo, você tá fazendo, tá aumentando o topo aqui, ó, tá fazendo um topo aqui, vamos, vamos, aumentando a linha amarela aqui, ó, olha lá, 600 merréis aqui, ó, vamos lá, vamos lá, tá na hora de sair, o 161.8 tá no 470, na realidade é aqui, ó, que tá entrando, vou sair aqui de 5, tá, saí de 5, meu preço médio tá aqui embaixo, né, e, olha lá, meu preço médio tá aqui embaixo, e agora, pra comprar, já subiu um pouquinho, 108, 830 aqui, olha lá, falta 150 pontos, 100 pontos, pra ele dar mil pontos na abertura, tá vendo por que que eu gosto? Isso aqui chama-se gap de exaustão, é gap de exaustão, vamos ver pelos 5 aqui que tá acontecendo, olha o que é gap de exaustão aqui, galera, ó, aqui embaixo no financeiro, abriu desesperadamente pra baixo, duas velas de venda, venda, bala de venda, bala de venda, 5 minutos, bala de venda, 5 minutos, acabou de abrir a segunda vela de 15 minutos, na terceira vela, acabaram as balas dos vendedores, entrou compra, tá vendo? Tá vendo? Então, ó, é isso aí, detalhe, né, ele abriu num suporte de tiário, que é forte, como eu mostrei aqui no MetaTrader, né, então, ele, é forte essa, esse tipo de setup aí de exaustão, né, de gap de exaustão, um minutinho, ó, o MetaTrader na tela, MetaTrader na tela, ó, MetaTrader já vou sair aqui, já devia ter saído, né, de metade, eu entrei com 20 aqui, tá, tá, então, carregando 10 agora, só um minutinho, ó, e o mini índice, eu vou subir meu stop aqui, ó, só um minuto, ó, carregando 10 do dólar aqui, e tô pelos 5, tá, e já coloquei aqui, ó, fundo de 5, fundo de 5, é aqui embaixo, ó, no 5883, topo de hoje lá no 5683, tá, então, ele pode vir nesse 5622, ok? Ok? Então, vamos ver aí, ó, se ele vier no 5622, 61 pro 22, dá 40 pontos, 62, onde ele tá agora, pro 22, atropelou aqui, né, esses, esses números FII aqui, ó, vou até jogar lá pra cima, essas linhas verdes, ó, né, olha lá, descer meu stop aqui, ó, descer meu stop, né, ele pode vir aqui no 5622 ou no 5597 ou 5600. Atenção que o Banco Central é quase certeza que o Banco Central entra hoje, tá, então, eu tô, eu estou na direção correta. Se o Banco Central dar uma porrada aí, vai ser lindo, né, onde que é o topo de 5 aqui do mini índice? Topo de 5, topo de 5, é lá mesmo, é aqui em cima mesmo, não tô vendo nenhum topo de 5 aqui, ó, então, é isso mesmo, ó, já o mini índice aqui, ó, azul embaixo nos 108,500, né, ele quase fez aqui mil pontos, 109,500 dá mil pontos, ó, da abertura, né, região de suporte de diário ainda, né, e por outro lado, se ele for corrigir daí, ó, se ele fizer um topinho aqui onde ele tá, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de 5 aqui, tá, no mini índice, ele poderia, poderia, né, poderia vir onde aqui, ó, topo aqui no 109,450, quase deu mil pontos e o fundo do dia, ele poderia vir ainda, ó, aqui no 38,2, onde tá marcado aqui o suporte de diário aqui, ó, no 108,900, né, seria a melhor compra, pra vir onde? Pra vir aqui, ó, e nesse alvo que é a marca d'água aqui, é o 0 a 0, tá vendo, ó, que fecharia o gap, né, então, é isso aí, né, vamos ver aqui, ó, vamos ver como é que, como é que a banda toca aí, né, então, é isso aí, galera, espero que todos estejam entendendo, né, vamos que vamos, olha lá, Francisco tá, Francisco tá comprado ainda? Tá, né? Beleza, espero que sim. Esse tipo de situação, né, que a gente viu hoje, ela não acontece sempre, mas quando acontece, né, quando acontece, a gente tem que aproveitar, então, é isso aí, vamos que vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Francisco bateu meta carregando, ó, segura aí, meu, não vai devolver, ele pode voltar aqui ainda, hein, como eu falei, ele pode voltar aqui ainda no 108,900, e, ó, e o mini dólar aqui, ó, já bati meta, tô falando aqui, não tô nem olhando, ó, vou sair de 5 para manter a meta aqui, tá, vou fazer o seguinte, ó, como ele tem que corrigir muito, eu vou sair de 2 aqui, carregar só 3 aqui no dólar, ó, ficar só com 3, meu preço médio, vou fazer o seguinte, vou sair de mais 1 aqui, galera, ficar só com 2, olha lá, já bati meta, acabei de bater meta às 9,20 no dólar, e o meu preço médio tá aqui em cima, ó, 5,717, que dá pra ver aqui, 5,717,5, minha fininha laranja, é, 5,717,5, dá pra ver na boleta, no canto inferior esquerdo aqui, quadro negro, ok? Por outro lado, pra vender o dólar, eu tô quase zerando o dólar aqui, ó, quase zerando o dólar, vou fazer o seguinte, ele tá querendo corrigir daí, vou ver aqui uma coisa, só um minutinho, ó, o mini índice segue, né, segue, né, pra cima, vamos ver, mas ele corrige, teoria de dólar, ele sobe zigue-zagueando, né, então é isso aí, né, vamos que vamos, segurar, segura a faca nos dentes, se ele ameaçar corrigir, aí tem que cair fora pra não entregar aí, né, ó, o Francisco saiu, beleza, vamos ver agora, ó, quem não comprou, pode ter uma nova chance de comprar aqui no 108,900, ainda é região de Sniper 382 e diário, tá, ainda tá valendo aqui, ele pode bater de novo aqui, de acordo com a teoria de Dow, né, pra, ó, o meu preço médio tá no 108,725, onde que é isso? 108,725, tá aqui embaixo, ó, tô no 0 a 0 praticamente, ó, 0 a 0 aqui no stop. Como eu falei, como foi um gap absurdamente pra baixo, ele pode fazer correções absurdamente pra baixo também, deixa eu colocar pelo 2 aqui, pra ver se tá virando pra, ó, a média tá querendo virar pra cima, média de 2, tá vendo? Ontem, na descida, depois que o Paulo Guedes começou a falar, olha que coisa linda aqui essa descida, ó, olha, quem vendeu aqui e colocou o stop acima da média roxa aqui, ó, surfou lindamente, tá vendo? Surfou lindamente aqui, ó, aí só foi estopado agora, né? Foi estopado. Eu não preciso nem aumentar a mão, galera, porque, ó, eu já bati meta aqui no dólar, no dólar não fiz nada no profit, deu um pau na minha plataforma, agora parece que voltou normal aqui, mas não subiu lá onde eu queria aqui, que é o 5,673 aqui, ó, nesse 38,2 em laranja, e o mini índice eu tô com 500 reais no profit, então eu já tô com uma meta batida aqui no dólar, mais uns 600 reais e mais 500 reais, já tá dando 2.200 reais aqui, ó, né, o que é que veio aqui do pedido de auxílio-desemprego? A previsão era 300 mil, veio 290 mil, veio um pouquinho, um pouquinho melhor, um pouquinho, um pouquinho melhor, né? Olha lá, olha lá. Porra, olha, meu, Luiz Miguel, parabéns aí, ó, coisa linda, hein? Coisa linda, cara. Pelo que eu entendi, você colocou 10 contratos, é isso? Porra, peguei 20 pontos, meta espancada, escancarada. Cara, você tá fazendo o que aqui, cara? Você tá fazendo o que aqui? Tchau, vai pra academia, vai andar de skate, vai andar de bike, vai namorar, vai fazer qualquer coisa, vai trabalhar. Vai trabalhar porque nós aqui somos todos vagabundos, né? Parabéns aí, cara, mais uma vez, aproveitei hoje a oportunidade, vendi mini dólar no 111 de Fibo, aí 111 de Fibo, não sei o que que é, mas tudo bem. É, pra mim, pra mim, pra mim, né? Isso é pra mim, cada um tem o seu setup, que é melhor. 10 pontos, peguei 20 porra, 2 pila. Meta escancarada, espancada. Agora já não opero mais, amanhã eu não operarei mais nem nessa semana. Manhã é sexta, igual você falou, não é todos os dias que ocorre esse evento. Exatamente, eu fico muito gratificado, cara, porque parece que você tá entendendo a nossa leitura. Parabéns aí, Luiz Miguel. O Luiz, ele, no primeiro dia, ele já apagou a sala, né? Mas ele, mas olha só, se você entrar amanhã, não ache que todo dia é dia santo, tá? Não ache, como já falava minha avó, né? Não pense que amanhã você pode entrar com 10 contratos de novo, né? Na manha, um contratinho. Eu nem voltaria amanhã, cara. Bom fim de semana, né? Então, é isso aí. Muito bom, parabéns. É gap de exaustão isso aí, tá? Ah, olha que aula legal aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falei que esse paviozinho aqui, ó. Eu vou deixar só o mini índice aqui na tela. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Tá vendo esse pavio aqui? A mínima de ontem foi no 109.831 aqui, ó. Olha onde ele bateu e caiu. Bipolaridade, tá vendo? Bipolaridade na veia aí, ó. Tá vendo, ó. Coisa linda, né? Só que agora vai abrir o mercado. Explicando a bipolaridade. Está nos livros, né? É isso aí. Funciona sempre? Não, nada aqui funciona sempre. Mas, estatisticamente, a chance de ele bater ali e cair é muito grande. E não deu outra. Vamos ver agora. O problema é que ele tá chegando aqui num suporte, ó. Numa hora ruim, né? Fome e foi, eu já até já zero aqui os dois. Ou se ele fizer um fundo aqui, eu compro os três aqui e reponho, ó. Meu stop tá aqui. Tô só com dois. Aliviei a mão, ó. E o dólar? Como é que tá o dólar? Agora não é hora de fazer nada, tá, galera? Agora é hora de... Ó, o dólar tá chegando na resistência aqui, ó. Tá vendo? Se ele atropelar os 70 aqui pra cima, eu caio fora. Ó, tá chegando em 1% de novo, ó, o dólar. Por cento de alta, tá vendo? Atropelou aqui o laranja, já vou tirar também. Assim como ele atropelou o branco do mini índice. Ó, aqui, ó. Pode entrar vendo aqui. Aqui não veio o app. Eu vou vender mais, não. Eu vou tentar degustar aqui pra ver se ele realmente vai naqueles alvos lá de baixo, né? Que estão aqui. Não só o... O azul, ele já veio nos 5,635. Quem sabe ele não veio, o Banco Central entra batendo aí, né? O Banco Central não vai avisar nada porque eles estão em silêncio. Olha que coisa interessante, ó. Vou repor os 3 aqui do mini índice. Vou ter que carregar 5 aqui, ó. Vou atualizar ou não aqui, pô. Só um minutinho. Olha lá. Meio lento. Estou carregando 5 aqui agora, ó. Se perdeu 38,2, aí eu caio fora. Ok? É isso aí. E o dólar deu venda lá, ó. Não veio exatamente onde eu queria, mas ele deu venda ali, ó. Está com dificuldade de positivar, né? Ah, vamos voltar aqui pro... Olha lá, YouTube ficou verde aqui no monitoramento de mercado. Vamos voltar aqui pro Profit. Profit na tela. Deixa eu jogar aqui pra cima. O dólar que não queria ceder em nada. Ó, o dólar não perdeu o fundo do dia. Não perdeu o fundo. Que é um sniper, né? Mostrei agora. Ele pode dar venda no 5,654. Meu estoque está um pouquinho acima. Se varar pra cima, paciência. Paciência. E o mini índice engasgou aqui no 130, né? Aqui, ó. Estou comprado ainda com dois só no... Estou vendido com um no MetaTrader, um dólar. E comprado em dois no mini índice no MetaTrader. 10,36 agora. Então, a minha meta já está... Está tranquila. Olha lá, Edu. Olha que interessante aqui o que você falou. Nossa, olha o volume financeiro de Vale. Vale, volume financeiro parecido com o de Petro. E Tube também está chegando junto. Mas, ó, já verdejaram aqui, ó. E Tube, Bradesco, tem bastante peso. Cadê Banco do Brasil? Estranho que o Banco do Brasil não tem muito volume. Não aparece aqui, pô. D3... É isso aí, ó. E Tube tem força, tá? Só que Vale não sai do 2,5 de queda, né? Está aumentando o volume. 400 milhões agora. 3,99. 300 milhões aqui no... Olha só. Quem que pegou? 465 pontos aqui. Pô, o Bruno também está arrepiando, hein, Bruno? Olha lá. Comprou. Beleza, cara. Você comprou antes de entrar na sala, naturalmente, né? Muito bom. Você comprou no 109, 700 e... Comprou bem aqui. Comprou. Legal, ó. Parabéns aí, cara. Mais um aqui, ó. Parabéns. Comprou o Mini Ints no 109, 67. Saí no 110. Eu vou fazer uma pergunta pelo emoji aqui. Vou fazer uma pergunta. Bateu meta? O pessoal esqueceu de falar se bateu meta. O Luiz Miguel dobrou a meta? Não. Quadruplicou a meta. Olha lá. Acabei de sair de 2 aqui no dólar, no fundo do dia. Carregando 2. Olha lá. 1.100 aqui, ó. Agora eu não vou deixar voltar, né, galera? Voltar aqui, ó. Protegi meu stop, né? Acima do Sniper aqui. Agora ele fez um outro fundinho no 5633. Aí eu atualizo aqui os fundos. O roxo e o vermelho. Vamos lá. Aqui, atualizar o vermelho aqui, ó. Coisa linda, ó. É isso aí, cara. Bruno Rosa. Três ok e quatro... Quatro, sei lá, formas de artifício. Não sei como é que chama esse nome aí. Beleza. Parabéns. Bateu meta? Vaza. Não faz nada. Não faz nada. Pode parar. Pode parar. Parabéns também aí. Vamos que vamos. Que horas são? 10h40. Se der tempo, eu coloco esse vídeo mais tarde. Ontem eu quadrupliquei a meta também, mas não tive tempo. Foi meio enrolado. Ontem eu dei sorte que eu saí já vendendo o mini índice, né? Ele caiu pra caramba. Mas eu tive outras coisas pra fazer. Acabei no... Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui se tem... Olha o volume financeiro de Vale, 440. BDC. Ah, Bradesco apareceu aqui. Cadê Banco do Brasil, pô? Bebas. Embraer tá meio no zero a zero aqui. A cinza. Legal isso aqui, Edu. Muito bom. Vale tá segurando. Vale tá aumentando a queda aqui. Quase 3% de queda. O mineiro de ferro, como eu falei, fechou em menos 8,7. Quase 9% de queda. E Vale, como tem um volume financeiro maior do que todo mundo aqui, ela amarra o mercado. Ela segura o mercado. Magazine Luiza, 990 milhões. É isso aí. Deixa eu mostrar uma... Bom, o dólar aqui, ó. Já tô com 1.100 reais. Então, já... Já tô tranquilo. 1.100 reais. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. O Edu já sabe o que eu vou falar aqui, mas acho que a maioria talvez não sabe. Eu olho muito isso aqui, ó. Esse gráfico do Times in Trades, tá? Vamos olhar o do mini índice aqui, ó. Times in Trades do mini índice. Ferramentas. Quem trabalha com mais de uma tela, pode deixar uma janelinha com isso aqui, ó. Cadê? Onde que é o... Esse gráfico aqui, ó. Evolução no tempo. Evolução no tempo. Tá todo mundo vendo esse gráfico aqui, não? Olha lá. Sim. Apareceu. Olha lá, Edu. Esse aqui você já conhece, Edu. Sim, sim. Olha lá. Esse aqui são os tubas. Deixa eu atualizar. Não sei o que aconteceu aqui, que ele não tá... Aconteceu aqui. Ó. 52%, 51% de pressão de compra e pressão de venda aumentou agora, ó. Aí começa a ficar pretinho aqui, ó. Olha só. O UBS, né, UBS, aqui, esse verdinho aqui, esse azulzinho aqui, ó. É que ele não atualiza. Deixa eu ver, ele tá atualizando ainda, acho. Aqui, ó. O UBS, cadê o... O JP Morgan aqui, ó. O JP Morgan tá comprado em 34 mil contratos, tá? Com preço médio no R$ 109,600. R$ 109,600. Preço médio aqui embaixo, ó. O JP Morgan tá com preço médio dele aqui no... Mais ou menos no VWAP. O JP Morgan. E tá ganhando... Tá comprado nos R$ 600 e pouco aqui, ó. E o preço tá... Quanto pra cima? 700 pontos pra cima. O JP Morgan aqui tá ganhando 600 pontos, 700 pontos, né? 700 pontos com 34 mil 145 contratos. Tá vendo? O UBS, que é o azulzinho aqui, ó. O UBS é azul, ó. Cadê o UBS? Ele não tá com cor aqui. Bom, o UBS tá lá em cima, que apareceu agora há pouco. Por outro lado, a XP tá vendida em 23 mil contratos e o preço médio dela tá no R$ 109,600. Ou seja, o XP tá tomando na cabeça, ó. Essa quantidade de... Essa diferença aqui. Entre os R$ 600 e pouco dele aqui, ó. R$ 137. Aqui, mais ou menos no... Pra facilitar no VWAP. E o preço tá lá em cima. Tá tomando aqui 500 pontos na cabeça do Preju. Ou seja, XP vai puxar pra baixo. XP é o verdinho aqui, ó. Esse gráfico verdinho aqui, ó. Tá vendo? Vai querer puxar pra baixo pra chegar no preço dela. Por outro lado, o JP Morgan vai puxar pra cima pra ganhar cada vez mais. Então, isso aqui são os tubas, né? São esses caras que mandam no mercado. São os market makers, tá? Então, aí tem outras coisas aqui. Negócios, ó. Tem aqui, né? Tem... Olha lá. Vendedor. Eu tenho dificuldade de... Eu não sou tape reader, né? Mas a pizza aqui, ó. Quem que tá como aqui, ó. Bradesco. Esse verdinho aqui, abacate, é o XP, ó. Né? Tá vendo? Tá vendo? Mas esse gráfico aqui, ele ajuda também a gente pra não ficar contra, por exemplo, JP Morgan. JP Morgan puxou pra cima, só que XP tá desesperada puxando pra baixo, porque ela tá com o preço médio no 640 e o preço tá no 125. 500 pontos. 500 pontos. Tá perdendo 500 pontos com 23 mil contratos. Por outro lado, JP Morgan tá com a mão de 34 mil 300 contratos, com o preço médio no 640, mais ou menos aqui no VUAR. E o preço tá lá em cima. 640, 550 pontos. JP Morgan tá ganhando 550 pontos. É mole? É isso aí, ó. É isso aí. Isso aqui ajuda também, tá? E o dólar, não quero perder o meu... o meu mil reais aqui, ó. Tô com o stop acima da média roxinha. E dois. Ele tá fazendo mais um... fez mais um fundinho aqui, né? No... Mas o melhor ponto de compra é no 5,621. Por enquanto. E aí, e aí, go for what you know, bass getting low and we block the show. E aí, bro, go for what you know, bass getting low and we block the show. E aí, E aí, bro, go for what you know, bass getting low and we block the show. E aí,